Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galerinha, o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui que eu comprei um PS4 e eu vou dar as minhas primeiras impressões que eu tive sobre o console. Eu vou falar pra vocês por que que eu comprei esse console e o porquê que eu quase vendi ele no mesmo dia, velho. Puta que pariu, mano. Eu não quero ficar falando palavrão, mas beleza, então vamos lá. É o seguinte, faz tempo aí que a gente... Obrigado aí que o meu canal é de Xbox, eu gosto de Xbox, a vida inteira eu joguei praticamente Xbox, mas eu joguei sim alguns jogos, tá? Naquela época eu não era tão radical, não é que eu não gostava, eu não tinha nem condições de gostar de videogame há muitos anos atrás, quando eu era criança. Então, mas já joguei sim Dreamcast, joguei o Super Nintendo, já joguei o PS1, alguns jogos e tal, com amigos. Já joguei muito PS2 também, PS2 já tive quatro PS2. E depois, o meu próximo console foi, quando eu virei mais hardcore nos games, foi o Xbox 360. Foi aí que eu comecei a aprofundar mais em jogos e começar a jogar mais coisas, mais títulos no console e gostar muito mais de videogame. E depois a minha próxima aquisição foi o Xbox One. Eu lembro de quando eu fui passar para a nova geração daquela época, né? Eu pesquisei muito, cara. E a mídia, até hoje, até hoje é assim, vocês estão ligados. A mídia fazia parecer com que o PlayStation era melhor. Cara, sempre foi sim e sempre vai ser. E, mano, somente as pessoas que jogam mesmo, você tem que seguir as opiniões de pessoas que jogam mesmo, velho. Somente as pessoas que jogam mesmo conhecem cada featress, cada passo, cada coisa que o console pode te oferecer e, assim, ser a moldura do que você necessita, do que você precisa. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, tem muitas pessoas que não são tão hardcore dessa forma, que não ligam. Às vezes jogam só um futebol. Eu conheço muitas pessoas que têm console aqui na minha cidade que só gostam de jogar FIFA ou jogam um Fortnite, alguma coisa assim, online, tá ligado? Eles não têm esse tipo de necessidade que nós temos de ter vários jogos para a gente jogar para a gente zerar e essas coisas assim. Então, dependendo da sua necessidade, um console como o PlayStation 4 iria cair bem. Você não ia sentir diferença entre ele e um Xbox. Mas, para mim, que eu gosto de ter vários jogos, várias opções de jogar, zerar um jogo, acabar, passar para outro. Então, na época, eu conheci ainda bem as features do Xbox, que eram EA Access, os games with gold, a retrocompatibilidade. Cara, esses tipos de features que tinha no console que depois, muitas coisas foram chegando no PlayStation, como HD, STN, você não conseguia colocar no PlayStation. EA Access chegou há pouco tempo, a retrocompatibilidade até hoje não tem. O próprio EAX é capado por causa da retrocompatibilidade. A retrocompatibilidade traz ao EAX vários e vários jogos clássicos, como Battlefield Bad Company 1, Bad Company 2, Mass Effect e vários outros jogos bacanas que só tem no Xbox e não tem no PlayStation. Mesmo a EAX chegando há pouco tempo no PlayStation, que eu acho interessante também, acho uma opção válida, que traz mais valor ao console também. mas, infelizmente, fica um pouco capado também por causa da retrocompatibilidade. E, cara, então, na época, sem dúvida, depois que eu conheci todas as features, cara, eu vou de Xbox One. Não tem como, cara. Não tem como escolher. E, mano, a gente via lá naquela época o Xbox One dando pau. Dando pau mesmo, velho. A única coisa que me achava, que eu falava assim, que eu concordo, que é interessante no PlayStation, são os exclusivos. Os exclusivos. Então, isso aí não tinha como discutir. Exclusivos, apesar que exclusivo é gosto, mas sim, exclusivos do PlayStation tinha e tem até hoje exclusivos de qualidade, tá ligado? Então, isso aí eu não discuto. Tem sim. Eu afirmo e concordo. Tem sim exclusivos de qualidade. Agora, como eu falei, exclusivos são gosto. Eu mesmo que gosto de alguns exclusivos, da maioria dos exclusivos do Xbox, eu não gosto de todos. Eu não gosto de Ori, eu não gosto tanto assim de Halo, por exemplo, mas eu gosto, eu jogo, eu acho maneiro pra caramba, mas eu não sou super fã de Halo. Eu jogo dentro do possível. Então, cara, exclusivo é questão de gosto. Pra mim, eu quero é jogar jogo, não importa se é exclusivo. A maioria dos jogos que eu amo são jogos multiplataformas. Então, o que me faria comprar um console não é nem exclusivo, tá ligado? O que me faria escolher entre um ou outro, se eu pudesse ter só um ou outro, é o poder de eu jogar vários e vários jogos. E isso eu consigo fazer no Xbox, seja com Game Pass, com EA Access, que não tinha na época do PlayStation, por exemplo. Então, cara, não tem como. Até hoje, igual eu estou com os dois consoles, se eu fosse falar pra alguém comprar um console, apesar que você faz o que você quiser, o dinheiro é seu. Mas, cara, não tem como recomendar um PlayStation, velho. O PlayStation é só se você é muito fã de um exclusivo, alguma coisa assim, não liga pra jogar vários e vários jogos. Você, sei lá, se contente só com o Fifinha, que tem muitas pessoas que fazem isso. e, cara, então essa é mais ou menos a minha história aí de como eu cheguei no Xbox e como eu estou até hoje no Xbox, beleza? Mas, mas, a Xbox, a Microsoft, na verdade, durante esse tempo, esteve investindo muito em Game Pass, investindo pesado, trazendo jogos foda pra caralho, mano. Como, por exemplo, Devil May Cry 5, o Metro 2033, pouco tempo depois de ele ser lançado, um jogão, cara, super recomendo, gosto demais da Saga Metro. Então, ela trouxe vários e vários jogos, assim, relativamente novos, cara, e jogos grandes no Game Pass, trazendo a um real, trazendo a um preço de um mês para três meses. São praticamente quase 200 jogos que tem lá no Game Pass, fora que tem o EAX, fora que tem as promoções do Deus with Gold toda semana. Então, cara, você consegue ter muitas opções pra você jogar no Xbox. Eu tenho mais de 700 jogos no Xbox, eu não consegui jogar tudo até hoje, cara, não tem tempo pra jogar tudo até hoje. E isso fez com que a Microsoft, essa investida pra você assinar o Game Pass, praticamente te dando de graça, a um real, esse tipo de coisa assim. A primeira assinatura que você for fazer do Game Pass, por exemplo, ela é a um real. se você tem essa conta nova, se você assinar um ano de Live Gold, que seria 150, e adicionar um real na sua primeira assinatura, é claro, você adicionar um real no Xbox Game Pass, que seria o Game Pass Ultimate, você transforma esse um ano de Live Gold e também é um ano de Game Pass. E todos os exclusivos da Microsoft, todos os exclusivos que são lançados, já sai lá. Então, cara, por exemplo, Forza Horizon 4, que é um jogo que eu amo pra... Forza Horizon, na verdade, eu amo pra caralho. Era um jogo que, tipo, o Neil Harden, que compartilha o quanto comigo, ele comprou esse jogo no lançamento. O jogo no lançamento foi 200 reais, na verdade, o Forza Horizon 3 que ele comprou. Quando saiu o 4, a gente assinou o Game Pass. O Game Pass, na verdade, foi o que ensinei. Se não me engano, tava 29 reais, 3 meses. Ou seja, eu paguei 29 reais, joguei o Forza Horizon 4, que a gente iria comprar ele por 200, e ainda tive mais 3 meses pra jogar um monte de coisa. Então, cara, é um benefício que não tem como discutir, cara. Não tem como você falar que é ruim, a não ser que você tem que ser muito fanboy pra criticar um tipo de benefício, um tipo de serviço desse. Então, isso nem se compara com o Playstation. E a Microsoft, investindo pesado nisso, fez com que ela caísse a qualidade imensamente dos jogos, dos games do T-Gold, que são jogos que são gratuitos, que são dados por mês. A Microsoft, lembrando que ela dá dois jogos do One e dois jogos do 360. E a qualidade deles caíram imensamente, velho. E isso tem me incomodado um pouco, mas não é isso que vai fazer eu mudar de console. O console ainda me oferece muitas e muitas opções de jogos com preço muito barato pra jogar. Mas, olhando para o lado do Playstation, faz tempo, faz tempo, mais ou menos um ano ou um ano e pouco que eles melhoraram imensamente, velho, o seu serviço da Plus. Como, por exemplo, aqui atrás agora está o mês, esse mês de agora, que é o NBA, acho que é o 2018, 2020, sei lá. Pra mim, NBA, pra mim, eu não ligo. Mas, aqui do lado, tem o Rise of, Rise of the Tomb Raider. Cara, edição de 20 anos e tem também o Eric aqui embaixo. Mano, eu sou muito fã de Rise of the Tomb Raider. E o mês passado é o Call of Duty, eu não lembro qual era o outro jogo, mas eu sei que era o Call of Duty WW2. E, cara, todo mês está... Ah, WW2 e o Star Wars, Star Wars, não sei o que lá. Então, cara, todo mês está tendo jogos muito bacanas na Playstation, na PSN Plus. E isso fez com que eu pensasse, porra, mano, dá pra jogar, dá pra sobreviver com o Playstation pagando a Plus e recebendo esses jogos. E, de vez em quando, você compra algum jogo na promoção. Então, dá pra sobreviver. Aí, eu pensei, pô, se aparecer uma boa oportunidade pra mim, eu vou comprar um Playstation pra mim. É isso que eu vou fazer. E, infelizmente, agora, com o dólar como está, o preço das coisas está muito caro. Então, eu pesquisei muito, mas muito mesmo. todo o Playstation, mesmo usado, está próximo a R$2.000. R$2.000, R$2.200, R$2.500, R$2.300, por aí. Novo é por aí também. E usar, dá mais ou menos essa faixa também, cara. E eu consegui achar esse Playstation ao preço de R$1.500. Foi o que eu consegui achar. E eu já tinha, tipo, tô mais de um ano sem fazer nada no canal e o canal é o seguinte, você só pode tirar o dinheiro do canal quando der R$100, tá ligado? Então, eu não fazendo nada no canal, mas vai gerando alguma rendinha ali, e vai juntando. E pouco tempo agora que chegou a R$100. Então, esses R$100, eu tirei e deu mais ou menos uns R$500. Principalmente R$500 certinho que deu esses R$100, porque tem uma taxa que o banco cobra lá para receber para a gente, Porque no caso, você recebe em dólar, aí passa para o banco rendimento e ele passa para a conta da gente no Brasil e ele tira uma taxa de R$20. de R$100. Então, deu mais ou menos R$500. E eu recebi um auxílio do PIS de mais ou menos mais uns R$500 também. Então, era um dinheiro que eu não estava contando com ele, então eu já estava praticamente com R$1.000. e eu falei, pô, então agora se eu quiser comprar e se eu achar um console de R$1.200, R$1.300, é só adicionar pouca coisa e eu consigo comprar um Playstation 4 que eu queria comprar. E eu pesquisando, pesquisando, pesquisando muito, eu consegui achar esse de R$1.500 que estava no valor razoavelmente, razoavelmente bom, assim, perto do que está acontecendo agora por causa do dólar. Então, os consoles encareceram muito. E eu decidi comprar. E eu comprei, cheguei com ele aqui em casa, e coloquei para instalar e fui tentar jogar alguma coisinha e tal, fui ver como é, fui dar umas avaliadas ali na Dash para eu ver como é que funcionava, para eu ver como é que era a loja, essas coisas. E cara, aí teve a minha primeira decepção. Essa manete, cara. Essa daqui é do Xbox. Essa manete aqui, cara, isso aqui, eu não sei como que alguém consegue jogar com isso aqui, cara. Cara, na hora que eu cheguei em casa que eu comecei a jogar com isso aqui, que eu tentei jogar na verdade com isso aqui, porque esse console já veio com GTA V. Eu tentei testar lá para eu ver se eu consegui jogar. Mano, na mesma hora me deu um rage tão grande que eu fiz um anúncio no Facebook para eu vender esse console. Cara, eu queria vender o console na mesma hora, velho. Se eu achasse uma proposta boa, eu tinha vendido na mesma hora, velho. Essa manete aqui é injogável. Não sei como alguém consegue jogar com isso aqui. Isso aqui parece um console, velho. Eu acho que isso aqui não é nem para jogar. eu acho que isso aqui é coisa dissonista aí para... Você sabe para que, né? Mas, cara, não tem como, velho. Não tem como. Ainda mais para quem é jogador de Xbox. Olha essa manete do Xbox. A manete do Xbox ela é grande, ela é perfeita, principalmente para quem é homem, que tem a mão normal. nem fala em mão grande. Quem tem a mão grande é pior ainda jogar aquela manete ali. Então, quem é homem tem com a mão tamanho normal ou uma mão um pouco maior, cara, essa manete é perfeita porque ela tem todos os botões pensados, trabalhados, esquematizados para encaixar perfeitamente na sua jogatina, velho. Onde é o analógico que é aqui em cima aqui, ele é pensado exatamente na ergonomia da sua mão. Você não precisa fazer com o dedo cá embaixo. você ter o dedo aonde ele tem que ficar para você ter a máxima o rendimento de força, de direção, tá ligado? Então, é tudo exatamente pensado. Todos os botões são super pensados, são esquematizados, são calculados para você ter a máxima o máximo desempenho com a manete, mano. Cara, isso aqui para mim é perfeito, depois que você acostuma a jogar com isso aqui, não tem como, você jogar aquilo ali, cara. Olha só esses gatilhos, parece um gatilho de arma, de verdade, tá ligado? O peso da manete para você jogar jogo de corrida, jogo de tiro, é sensacional, não tem discussão. Agora, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, olha onde é o botão. Só de você fazer isso aqui, você já sente uma dor aqui do lado aqui, ó. Só de você fazer isso aqui. Então, o certo desse botão seria aqui em cima, aí seria, pelo menos, mais aceitável, tá ligado? Mas aqui embaixo, velho, não tem como, cara, é injogável, velho, o seu dedo dói aqui, você não consegue ter uma força necessária, uma ergonomia necessária, exata, para você aproveitar o máximo dos movimentos da sua mão, velho. E fora que a manete, ela é muito fina, muito leve, muito pequenininha, parece brinquedo, isso aqui não parece uma manete, parece um brinquedo. e ela é fina, ela é fininha assim, do lado assim, longa, e aqui é curtinha, cara, curtinha assim, e mano, é muito estranho, isso aqui não, cara, é injogável, não dá, é um rage imenso que eu senti quando eu peguei essa manete. Olha só esses gatilhos, que porcaria, velho, olha o tamanho desse trem aqui, olha esse botãozinho, que porcaria, velho, olha só, olha a diferença, velho, que é um gatilho de arma normal, que é como se fosse um gatilho mesmo, você sente como se estivesse em uma guerra, quando você está jogando com essa porra aqui, jogando um jogo de tiro, Call of Duty, mano, isso aqui é perfeito, tá ligado, perfeito, aqui você joga, você mexe nos acessórios e tal, cara, isso aqui é a perfeição do controle, isso aqui, cara, para mim é um console, um console, na verdade, de sonista, injogável, jogar com isso aqui, então, isso aqui na hora já me deu um rage, uma vontade de vender o console na hora, e cara, me deu uma raiva tão grande, mas aí eu lembrei que existia aquele controle, controle pro do Playstation 4, que ele é praticamente, eu vou deixar um print aqui para vocês verem, ele é praticamente o controle do Xbox aí, no Playstation 4, e mano, só que o problema é que ele é muito caro, ele é novo, ele custa 1.200, 1.300, cerca de mil reais, mais ou menos, e eu consegui achar um usado dele por 650 reais, e eu falei, porra, eu não vim até aqui para desistir agora, então, eu vou, cara, eu vou investir numa porra de um controle desse, para ver se pelo menos eu consigo jogar, então, eu já comprei esse controle, eu estou esperando chegar, eu fiz algumas aquisições também em jogos aqui, que eu estou querendo comprar, a minha, a grande, a grande coisa que me fez comprar o Playstation, foi justamente, justamente, os jogos da Playstation Plus, e alguns exclusivos, que eu acho maneiro, como o Homem-Aranha, o Horizon Zero Dawn, e foi uma das primeiras compras, que eu fiz no console, foi o Horizon Zero Dawn, e agora, teve umas promoções agora também, que está com preço bacana, que está o, uma, uma, uma saga que eu amo muito, que é o Far Cry, que é o Far Cry 3, por exemplo, está 12 e pouco, o Far Cry 4 está, acho que 26 reais, e o, antes, o Far Cry primal, estava a 30 e poucos reais, então, são, é, adições também, que eu amo muito, eu acabei comprando, e quero dar uma chance, aí para o console, eu não vim até aqui, para desistir até agora, como eu disse, então, eu, é, vou, sim, tentar investir no console, tentar jogar com o console, o console, é, para jogar, eu acredito que seja, que seja praticamente a mesma coisa, quando você está jogando, está na tela de jogo, você esquece o que você está jogando, você esquece em qual console você está jogando, você só quer, aproveitar o jogo, então, com essa manete aí, que é parecida com o Pro, o Pro Controle, que é parecido com a média do Xbox, eu acredito que eu vou ter aí, um pouco mais de benefício, jogando aí, com ela, né, e assim, aproveitando os máximos, o máximo aí, dos jogos, do Playstation, no geral, no geral, foi uma decepção, eu achei que seria, é, mais bacana, mas, é, também não é, não é catastrófico, dá para se jogar, dá para se adaptar, e, mas com essa manete, para mim, não dá, que ele é injogável, mas, no geral, no geral, eu acho que eu estou, que eu estou gostando sim, e eu vou continuar, jogando com ele, e quem quiser me adicionar aí, a minha ideia, da PC, lembra que eu não joguei nada, eu comprei o console há pouco tempo, então, tá, X, Underline, Romário, Underline, Game, beleza? Então, é isso aí, é, conforme eu for, é, jogando, mais com o console, adquirir um pouco mais de conhecimento aí, a gente traz mais um vídeo aí, de análise, mais um vídeo, de algumas impressões aí, do console, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje aí, esse vídeo ficou meio longo aí, acho que eu falei para caramba, mas eu expliquei um pouco aí, é, da minha, da minha história game aí também, nesse console, e os motivos por eu ter comprado um PS4, e os motivos de eu ter, é, ido de Xbox há muitos anos atrás, beleza? Então é isso aí, tamo junto aí, deixa um comentário aí, você aí, que também tem um Playstation, se concorda, se não concorda, é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis, e fui! Tchau, tchau, tchau!